Este ano, a sétima edição, sétima é o número mágico, diria mesmo, apostávamos aqui muito forte, como dizia, numa edição bastante bem conseguida, desde termos conseguido dois autores com o Prémio Nobel da Literatura, depois de dar destaque também aqui a um dia próprio para a inclusão, óbvio que é um destino por muitos visitado, mas que tem um desafio muito grande no panorama que é a inclusão e um destino que seja para todos naturalmente. E naturalmente também numa aproximação à nossa comunidade com um dia dedicado e com apontamentos dedicados também às freguesias. Não deixando naturalmente aqui de salientar também a importância no final do dia da parte da folia, ao fim e ao cabo, que representa também a parte da música, a parte da palavra, da cultura, de alguma forma expressa também no evento do fólio. Obrigado. Obrigado.